Meus 4 perfumes favoritos do Boticário do Momento, eita! Muitos de vocês, time, pediram por esse vídeo aqui nos primeiros conteúdos dessa série que foram os favoritos da Natura e da Eudora também. Foram vários comentários falando, né, pra eu comentar sobre os meus favoritos de o Boticário por aqui. Então, pedido mais do que aceito. Então, bora se ligar agora nessa lista que tá pesadíssima. Mas antes, deixa eu apresentar por aqui. Fala, time! Tudo certo com vocês? Muito prazer pra quem ainda não me conhece, né? Eu sou o Coloral, fundador aqui do Homem Cheiroso, que é Perfumes Masculinos, e ponto final, o novo canal do Coloral. Tamo junto! Se você curte perfumes masculinos, desde os mais baratos até os mais hypados, desejados, e também, né, os mais caros, você não pode deixar de se inscrever aqui no Homem Cheiroso. Se inscreve por aí! Estamos rumo aos 50 mil inscritos. Eu conto com vocês, time, passamos os 30 mil, passamos os 30 mil inscritos. Mas agora conto com vocês, pra gente bater a nossa próxima meta, que é de 50 pá. Ok? E agora, sem mais delongas, vamos pra nossa lista. Começando por este cara por aqui, que eu simplesmente piro. Deixa eu borrifar na fitofativa pra vocês, time. Quem conhece de o Boticário, já tá ligado qual que frasco é esse, né? Malbec X, meu Deus! Ó, um perfume que eu confesso que eu não uso direto, time. Tem algumas questões que eu já vou comentar com vocês, mas quando eu borrifo, sempre que eu borrifo, inclusive agora, eu lembro que eu gosto demais, que é um perfumaço! Ele tem um toque interessantíssimo de couro por aqui, é uma fragrância quente, ambarada, e uma nota que se destaca pra mim aqui nesta composição é o Benjoim. E tem um lado mais abaunilhado e picante também, surreal de bom. Sério, time, é isso? Esse toque deixa o perfume incrível! Malbec X de o Boticário, pra mim, se assemelha muito ao perfume importado hiper desejado, mais caro também, mais que saiu de linha, foi descontinuado. Sim, 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 que é o C8 Man Privé, pois é. Claro que o importado por ali, né, por sua vez, tem um lado mais alcoólico, com um whisky mais evidente do que o nosso Malbec X, tá bom? Mas os dois seguem um caminho parecido por ali, não são clones, tá? Não temos aqui o Malbec X como clone, não. Mas é semelhante em questão de construção. Fixação do nosso Malbec X por aqui é bem alta, viu, time? É bem bacana. Faixa de umas 9 a 10 horas na minha pele, tranquilamente. E o preço deste cara por aqui, encontrei na faixa de R$220,00 lá no site do Boticário. Inclusive, eu estou deixando o link pra você comprar esse perfume aqui na descrição, tá bom? Um perfume realmente mais quente, ambarado, como eu comentei com vocês, né, com nota de couro e tudo mais, que é mais interessante você usar em temperaturas mais amenas, tá? Não é um perfume definitivamente pra um dia quente, pra um dia realmente de mais calor, ok? Segundo lugar, time, nós temos um perfume curioso de o Boticário, que logo, 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 quando acabar aqui minha canetinha, que inclusive tá na metade, vai virar frasco, vai virar frasco, porque eu estou usando frequentemente esta fragrância, este perfume por aqui. Coffee Man Seduction Touch, de O Boticário. Sim, sim, sim. Inclusive, Coffee Man Seduction Touch, por aqui, entrou na lista dos melhores perfumes nacionais de 2023. Afinal, ele é um lançamento da marca, pois é. Mas ao mesmo tempo que é um perfumaço, que ele é bom, que ele é lançamento, que muita gente falou sobre ele, ele realmente entrou nos melhores perfumes de 2023, ele é um perfume curioso, time, sim, sim, sim. Porque de coffee, só o nome, viu? Eu não sinto nada de café por aqui, não, 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 não tem nota de café pra mim. Ele realmente vai pra um lado mais abaunilhado, amendoado, ao meu ver. Uma leve picância também, que o deixa bem sedutor, pois é. Ele tinha que ser assim, né, time, ele tinha que ser nessa vibe um pouco mais romântica, realmente, porque ele foi lançado como especial de dia dos namorados, pois é. Mesmo chamando coffee e eu não sentindo café por aqui, é um perfumão. Fixa bem, viu? Na faixa de umas 7 a 8 horas na minha pele, mais ou menos. E o seu preço? Vamos lá, vamos lá. Quanto é que tá custando o colorau? Quanto é que tá custando o colorau? Na faixa dos R$179,00 lá na loja virtual de Roboticário também, tá bom, time? O link pra você comprar o Coffee Mass Reduction Touch tá aqui na descrição. Bora pra lá! Terceiro lugar, meu Deus do céu, uma outra fragrância realmente impactante, marcante. Um outro perfume que se destaca muito da linha de Roboticário e que eu não vejo tanta gente assim comentar sobre ele. Mas na época do lançamento, ele realmente teve um hype maior. Hoje em dia, muita gente nem comenta sobre ele, mas ó, ele continua sendo um perfume muito interessante, que eu peguei essa caneta recentemente também e com certeza vai virar frasco. Eu estou falando sobre ele, Zahad Santal. Pois é! No momento, time, é o meu perfume da linha Zahad favorito de Roboticário. Acho que eu nunca tinha trazido o Zahad Santal aqui pro Homem Cheiroso, então acho que é a estreia dele no canal, tá ligado? Pois realmente fazia muito tempo que eu não usava com frequência, né? Eu conheci na época do lançamento, depois que um longo período sem terem em mãos essa fragrância, até que eu peguei essa canetinha em uma loja, né? Porque ele também ficou esgotado por muito tempo e com certeza agora vai virar frasco. Perfume incrível, time, ele traz notas alcoólicas por aqui, frescas e picantes ao mesmo tempo. Ele é mais indicado realmente também pra você usar em temperaturas mais amenas, tá bom? Mas ó, cá entre nós, se não tiver um dia de muito calor, um dia de calor extremo, você consegue usá-lo também, tá? Fixação e projeção realmente são um destaque da linha. Eu queria compartilhar uma experiência com vocês sobre o Zahad Santal, time. Sim, 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 que ele realmente é um perfume pra você borrifar e ser notado, não tem como. Eu levei recentemente agora pra viagem de final de ano, né? Que a gente fez por ali pra passar o Réveillon. E ali eu estava na casa de alguns amigos, a gente estava passando alguns dias na casa de amigos, né? A gente ficou num hotelzinho perto e ia ali almoçar, passar o dia na casa dos amigos. Enfim, eu levei o Zahad Santal pra viagem e um dia eu cheguei com esse perfume na casa da galera por ali. Recebi elogios, perguntaram que perfume que era. Então realmente o Zahad Santal marca muita presença, porque o impacto foi muito grande. Como eu disse, ele foi lançado em 2021 e ficou por muito tempo sumidaço das lojas de o Boticário, tá? Até do site, dava difícil de encontrar. Sempre que eu buscava pra comprar, ele estava esgotado. Agora, pelo menos na data de hoje, está disponível no site de o Boticário, tá bom, Timê? Por R$299,00. É um preço um pouquinho mais alto, mas ó, vale cada centavo porque é um perfumão. Mas tem um aviso lá no site aqui, pelo que eu tô vendo, né? Falando que são as últimas unidades. Eita, então se você se interessou, se você já sentiu na época do lançamento, né, o Zahad Santal acabou não comprando, depois não achou mais e quer comprar agora, link na descrição, Timê, link na descrição, corre! Porque realmente é outro perfumaço da marca, outro perfumão de o Boticário, ok? Zahad Santal, baita fragrância! E o quarto perfume de o Boticário favorito do momento, que eu tô realmente usando muito no meu dia a dia, inclusive o Frasco tá quase aqui, não, não tá chegando na metade, mas pelo tempo que eu tenho esse perfume, realmente baixou bastante, viu? Vamos lá, ó! Inclusive é o perfume que eu passei hoje, Timê, quem conhece o Frasco tá ligado. Botica 214, Fish Paradise. Que perfumaço também de o Boticário, esse já mais pro dia a dia, já vou explicar sobre ele. Um outro lançamento de 2023 do Boticário, um dos que mais me agradou realmente da marca nesse ano, tá bom, Timê? Um perfume que é fresco, amadeirado e ambarado ao mesmo tempo. E eu sinto quando eu borrifo o Fish Paradise por aqui, uma vibe bem marcante de floresta molhada, sabe? Essa é a sensação que esse perfume me traz. Com flores junto também, realmente algo bem nesse caminho. E ao mesmo tempo que eu sinto essa pegada aí de floresta molhada, ele me traz também uma alegria bastante grande. Ele é um perfume realmente mais good vibes, manjado. Pro dia a dia, pra ser perfume assinatura, rola de boa. Até em temperaturas mais altas, tá? Então realmente é uma baita opção pra você usar praticamente todo dia, em todos os lugares. Então é uma performance bem boa, né? Pra esse tipo de fragrância que realmente é mais fresca, mais leve, etc, etc, etc. Que fica aí mais ou menos na faixa de umas 6 a 7 horas com mais evidência na minha pele. E o custo-benefício dele, colorau, é surreal de bom, né? Colocando ali realmente performance e preço na balança. Porque, ó, ele tá custando por volta dos 140 reais pelo que eu vi por aqui no site de O Boticário, ok? Então, Botica 214 Fish Paradise, lançamento de 2023. Um dos meus favoritos do momento de O Boticário também. Perfumaço pro dia a dia, Timê. Perfumaço pra ser a sua assinatura. Como eu comentei com vocês, os links pra esses 4 perfumes você encontra aqui na descrição. Então passem por aí se você se interessou por algum. E eu quero saber de vocês também, Timê. Comentem por aqui qual desses 4 vocês já conhecem. É o Malbec X, é o Coffee Man Selection Touch, o Luzad Santal, vocês já corrifaram, vocês já experimentaram? Ou então o Botica 214 Fish Paradise, hein? Comentem! Quero saber a opinião, o comentário, a experiência de vocês em cima desses perfumes. E quem quiser também, vamos fazer um exercício por aqui, Timê? Vamos fazer uma tarefa nos comentários de hoje? Deixem as suas listas dos 4 perfumes favoritos de O Boticário pra vocês. Quero saber o que vocês têm pra dizer, quais são os seus favoritos, quais vocês usam mais e tudo mais. Bora, Timê? Vamos montar a lista de 4 melhores perfumes do O Boticário pra vocês? Espero abaixo aqui nos comentários. Bora que bora! Deixem aquele like aqui embaixo também, no vídeo, pro YouTube entender que você achou esse conteúdo relevante. E indicar pra mais gente, pra mais gente assistir também o Homem Cheiroso. E principalmente, esse conteúdo dos 4 melhores perfumes de O Boticário pra mim, no momento. Tá combinado também? Agora sim, até o próximo vídeo, Timê. Eu sou o colorau, Homem Cheiroso, que fala com vocês por aqui, toda semana, às 11h45 da manhã. E sigam as redes sociais também do Homem Cheiroso, tá bom? Está aqui em cima, os links pra vocês seguirem. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais, feitos com muito carinho, especialmente pra vocês. Bora pra lá, bora pra lá e bora pra cá também. Partiu, Timê! Até a próxima, obrigado pela companhia. Eu fui!